Esse tripé, tá correndo com a mamãe, tá correndo, tá correndo, tô cegando, tô cegando, tô cegando, tô cegando, ei, sou amputada, mas eu corro, ei, 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 olha o meu nariz, que melequinha é essa que tão pesquisando, ei, 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 sou amputada, mas eu corro, sou amputada, mas eu corro, parabéns, tripé.